A pré-começa, as versos caiores, certo? Barulho pra quem quer batalha boa? Boa! Levanta as mãos, levanta as mãos Vem, e vem, e vem, e vem, e vem Eu amo rap, eu faço rap, eu faço Eu quero bem matar esse cara na levada do boomer Eu amo rap, eu amo, eu faço rap, eu faço Eu quero bem matar esse cara na levada do boomer Vem, e vem, e vem, e vem, e vem, e vem, e vem Mata ele, caralho, mata ele, caralho Isso não é descaralho, isso não é descaralho Bo, 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 bo E mais em três, dois, um, e mais Às vezes penso, paro, porque eu não sou compreendido Se eu sou recíproco, mas não sou correspondido Eu não sei se cê tem me dado ouvidos Ou se essa sua calúnia é só pros seus amigos Essa difamação de imagem Eu quero fazer um freestyle que seja profundidade E não na margem, morrendo à beira Tipo nadei, nadei, morri, mas pelo menos foi na areia E que se foda, eu quero que se foda se eu sou finado São frutos dos resultados Você é um fruto que não tem nada desfrustrado Por isso que também pra mim cê não é um frustrado Falou que não é compreendido porque é quadrado Cê não é compreendido porque é um mal expressado Pega a visão, se expresse mais Coloque sua paz, menos com menos dá mais Mas nós somos iguais, porque o beat é do Racionais A rima é nefe, de areia Que adianta ser grande porque a polícia baleia Um peixe grande, cê correu danzol Onde a gente já sonhou com rap e até com futebol Mas pra ser mais claro, eu sei que a gente se acostuma Falar que eu vou ganhar, essa não é a maior calúnia Chega na palminha Vem na palminha Vamos lá, ordem de rimas Gritem alto pra um só Barulhos pra que curte as imagens do pré É isso, diferentemente Barulhos pra que curte as imagens do pré Caiore Eu sou vocês, mas Caiore Mas nada tá perdido, tudo que vai Volta Bota as duas mãos pro alto, solta o beat DJ Música 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 Música